Nossa, meu deus mano Ai ai mais um diazinho Pra gravar um videozinho sobre bloco ou frutas Ai vamo ver aqui no meu youtube Vê se alguém sei lá deu um bonete Ou sei lá o bloco se ele finalmente atualizou Deixa eu pegar o teclado do número né Foi mais que eu não to escrevendo nada Miopia né galera Mano Que? Hã? 200 Eu não to cremo Sim mano, batemos 200 mil Ai é muito amafado, meu deus Essa mascara é muito foda, muito foda ficar segurando só Desse jeito vai dar mais um calor de 40 gramas Mano, eu não vou mostrar Na verdade eu vou mostrar Aqui eu já vou mandando um aviso de graça Não se desescrevam do canal, por causa que O que eu vou mostrar é meio chocante Então se você tá vendo eu recomendo que você pare Porque pode dar uma espécie de gatilho E você gordo E mano Batemos 200 mil inscritos Então a meta é essa Eu tenho que mostrar meu rosto Eu sei que vocês querem ver meu rosto Mas eu acho que vocês não estão preparados ainda Cara, eu acho que Eu não sei o que eu falar Por causa que eu nem fiz roteiro pra esse vídeo Ainda mais eu não consigo nem enxergar Simon mano Muito obrigado de verdade pelos 200 mil E nesse vídeo eu queria falar um pouco mais sobre mim Então não vai ser o Ligaten que vai estar falando nesse vídeo E sim o Gabriel Vinicius mano O cara que correu atrás E tentou fazer o melhor possível Nesse tempo até bater os 200 mil Mano, eu prometo que vocês estarão preparados Vocês vão querer ver isso aqui Mas mano Eu tô vendo que vocês tomem cuidado Só que a verdade é bruta Vocês vão querer ver isso aqui Mas mano Eu tô vendo que vocês tomem cuidado Só que a verdade é bruta Sim mano Eu sou o Ronaldinho Gaúcho Batemos 200 mil Mano, eu vou Aqui tá meu rosto Meu cabelo tá tudo arrepiado Perdão Gravei esse vídeo tipo umas 7 Veio por causa de procrastinação e pá Cara Nossa, eu tô com medo do meu cabelo ficar feio Como o cabelo tá feio? Ah, meu cabelo tá ridículo Mano, tem problema mano Eu sei que tipo Vocês já estavam preparados pra ver coisa feia mano Então tá de boa Ó Uma coisa que eu garanto pra vocês é Eu vou colocar só clã Por causa que Mesmo parecendo que eu sou um piloto de avião Sinceramente não vai ficar incomodando essas olheiras Na verdade tem muito detalhe na minha cara Seria melhor ter ficado com a máscara Só que Mano, tá 40 graus Eu não vou fazer isso daí, entendeu? E mano 200 mil Cara, eu nunca estaria esperando uma situação dessa Por causa que Eu achava O canal era muito informativo Tipo, o meu canal Ele é tão informativo A um ponto que eu não acredito Que eu bati 200 mil inscritos Por causa que o meu canal é o que? Mano Pega isso aqui Pega isso aqui Leva um toalá A sua fruta do bloco frutas Aí Se você usa Kitsune Você vai todo Cara, eu não tava esperando que isso daí bateria 200 mil Não querendo desmoralizar, óbvio Por causa que o Youtube ele é bem quebrado mano Tipo O pessoal que faz shorts do Skibri Toilet Pega mais de 30 Salário mínimo Na brincadeira O que? Cara, olhando aqui atrás Por causa que O Youtube desse vídeo vai falar mais sobre o Gabriel Por causa que você aí, ó Tá aí atrás me observando Você é o ligado que tem, mano Você pode ir vá Inclusive, ó Joguei aqui, ó Uma pelúcia do Fred Fazber, mano Olha que fofinho, mano Você sabia que se você pegar e Apertar o narizinho dele Ele fica todo Derefinho? Cara, o bagulho do meu canal É que tipo, velho Sinceramente Uma coisa que eu falar É um negócio de vida que eu tô levando de verdade É que mano A vida é muito curta pra você levar os bagulho a sério E eu não vou conseguir fazer um vídeo sério Falando Gente Então No começo foi muito triste Passei por ansiedade Quase perdi a perna Fazendo o canal Mano, eu não vou falar esses bagulhos Por causa que é muito chato A vida não serve pra você ficar falando bagulho triste Tipo, aproveita a viagem, mano Tipo, é que nem você ir na praia E se você não for na praia Vai, tipo, sei lá, mano Pra... Interior de Barnabé O bagulho é 200 mil inscritos E desses 200 mil inscritos São uns 8 mil a 5 mil que acompanham meu canal Qualquer coisa que eu poste O pessoal vai desoiar E mano Pode parecer uma temática meio desbalanceada Também minha culpa Por causa que é um canal informativo Então tipo É aquele bagulho É a mesma coisa que você ficar alimentando uma criança Com só chocolate, mano Você vai dar um arroz e feijão pra ela Ela vai dar um tapa na nossa cara E vai pedir Nescau Então o bagulho é Vocês esperavam que eu era desse jeito? Olha... Olha lá do lado Tipo, esse bicho Que tá aí na tela Ou melhor, tá aqui do lado agora E eu Sinceramente, eu mandei muito aquele fake É a regra do PNG Tuber, né? Normalmente você faz um PNG Tuber tudo bonitão Na vida real você é tipo Ou você é um magricelo Tipo Olha isso, mano Tipo, maior magricelo Oxi, oxi Eu tô comando de criança? Olha o tamanho da minha mão Oxi E cara, existem muitas dúvidas pro meu canal Muitas coisas que tipo Muita gente pergunta Muita coisa tipo Mano, liga tem Como você chegou até aí? Mano, como é que você faz assim? E eu falo Mano, calma, calma Calma, calma Tres espectadores Eu já vou explicar, mano Só por favor, não tira foto com flash Que eu tenho vergonha O bagulho é, naquela live dos 200 mil inscritos Eu dei uma review total no meu canal Aquela live foi só feita pra mim ter uma base Pra mim falar um roteiro aqui Que não tem roteiro por sinal E o bagulho é que tipo Mano, desde o começo do meu canal Na verdade é que ele comecei no meu canal Tipo, do outro Se meu canal foi apagado Até sei lá Uns 4, 3, 2 anos atrás Nem era canal Tipo, eu só fazia as coisas pela piala E tipo, nem pensava em liderança e pá Até eu fazia um vídeo falando sobre Fire List E cara, tipo Isso daí foi a primeira bota Pra realmente meu canal começar a andar Daí tipo, sei lá, sei comigo Comecei a fazer mais coisas E uma coisa que eu percebi É que Roblox é um conteúdo muito diversificado O que significa que se eu gravar um canal Focado em pvp de Roblox Eu só tenho que gravar coisas que é hype Entendeu? Coisas que tipo Tá no alto, tá no Roblox Porque se eu trazer um vídeo Sobre alguma coisa que é diferente A chance desse vídeo ir pra puta que pariu É muito fácil Então saibam, esse pessoalzinho Que fica perguntando Nossa mano, cadê? Cadê fundo branco? Nossa mano, cadê? Cadê Nubia Pro? Saiba, foi por sua culpa Que eu tô com ansiedade hoje em dia E cada vez a parte Eu sempre fui afobado Então de qualquer jeito eu ia ter ansiedade Uma hora ou outra Eu já ia tomar esse trovão na cabeça Mas saibam que Mano, deu um burnout muito Filha da mãe Pra quem não sabe burnout Tipo, você pegar uma corrente de bike E explodir ela Não tanto usar É esse que eu vou sentir E mano, isso daí foi bom Por causa que sinceramente foi Deus Me dando um tapa na cara Falando, mano, se continuar com isso daí Você vai morrer Sinto muito Mas se você falar de Roblox No seu canal Você vai explodir Cara, sinceramente isso daí foi até bom Por causa desse tapa na cara Que eu comecei a trabalhar No meu canal secundário Que é pra que a gente Todo vídeo do meu canal secundário Vai ser exatamente Que nesse vídeo que eu tô falando Mas que eu vou gravar desse jeito Ou vou simplesmente fazer Tipo, esse vídeo aqui ó Assistam, tá? Por causa que esse vídeo é bom E cara, outra coisa também Que eu fico muito bravo Quando vocês falam É sobre o 6 do 7 E vocês falam Claramente Isso daí É a atualização do bloco frutas Mano, eu juro O bagulho é O 6 do 7 Ele vai ser um bagulho muito especial Eu não vou spoiler Por causa que como eu disse A vida é muito curta Pra você ficar Fazendo bagulho sério Mas eu quero fazer esse suspense Por causa que mano Ai, graças a Deus que eu ganho dinheiro por isso Por causa que não estaria passando vergonha Saiba mano Saiba mano O 6 do 7 Vai ser um projeto Focado em mim E no meu irmão E iremos falar sobre fases E não fases no sentido de Jogo Ou talvez de Fases da 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 decomposição Mas sim nós iremos falar sobre Fases importantes Fases da hora Tipo, se você Mano, é algo muito diferente Eu não posso nem descrever Por causa que é muita informação Tipo, eu vou falar pra vocês Vocês vão explodir no chão Então saiba mano 6 do 7 É um bagulho muito importante É um bagulho muito importante Pro meu canal Pra minha vida Então mesmo se Com o projeto pegar sei lá Duzentas visualizações Eu já vou ficar muito feliz Por causa que tipo Vai ter pelo menos uma pessoa Que vai assistir aquele projeto E vai falar Meu Deus Gabi Meu Deus João Literalmente é um projeto muito bom E ta ai Eu meio que matei o mistério Por causa que o Fases Ele vai ser um projeto muito bom Então Spoilando entre atos O básico por causa que tenho certeza Que ninguém assistiu esse vídeo final Tenho certeza que o pessoal só olhou e Ai Que carapalhaço Daí colocou nos comentários Pera ai Narigudo K K K K K O que mais? Olhe Não, não é olheirudo É... Zóio de morro K K K K K Orenhudo K K K K K K K O bagulho velho É que Já que esse vídeo ta sem roteiro Eu só queria demonstrar Que esse é o violão Toda vez que aparece na live Olá violão Ele falou olá pessoal Agora mano Ele vai falar Que isso mano Não pode xingar o pessoal não E velho o bagulho é Eu não sei tocar violão Então tipo Eu vou ficar fazendo um bagulho meio toscão Tipo Por exemplo na live mano Rock'n'Roll E velho outra coisa também Outra informação legal É que Sei lá Esses negócios assim aleatóriozinha Que tem na minha vida Eu acho que eu vou falar no canal secundário Então se você quer mano Assista lá mano Velho o bagulho é isso Eu não sei como é que eu finalizo esse vídeo Eu já fiz os spoilers Já falei tudo da minha vida Se vocês quiserem roubar meu dinheiro Pode roubar É ditado que eu gosto de falar Toda vez que alguém me pergunta muito Tipo O cara vai perguntar Nossa qual que é o seu nome? Qual que é a sua idade? Que é meu CPF também Cara Mano é isso daí velho Vocês estavam curiosos pra ver meu rosto Tá aí meu rosto Ó meu print aqui ó Mano tem hora que eu agradeço Por eu ter pegado o óculos Por causa que eu sou muito ridículo E mano é isso velho Eu vou mostrar meu rosto só nesse canal Uma vez E no secundário Eu acho que o ponto tá mais aí Por causa que não é o público alto Vocês não vão querer ver meu rosto toda hora Entendeu? Não por tipo Eu tenho certeza que alguém Algum aleatório falar Nós não ligamos Nós queremos ver o seu rosto Mas tipo Eu não tenho nem webcam E eu não vou gastar dinheiro numa webcam Resumindo Eu acho que é isso daí Muito obrigado por ter assistido até o final Por até agora não terem me julgado Agora podem me julgar Podem chegar lá nos comentários e falar E tomara a Deus que pelo menos umas Sei lá 20 mil pessoas vejam esse vídeo Que pelo menos ganham dinheirinho em troca Por ter feito tanta palhaça Tchau 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 Tchau